Em fundo preto, uma câmera de vídeo. Na lente em branco, as letras ABC dentro de círculos concêntricos. À direita, em vermelho, cursos de cinema. abcinecursos.org.br apresenta Let's Jazz! Uma moça de headphone vermelho entra por um portão e caminha por um jardim. Bom dia, alunos! Sala de aula. Novens alunos. Bom, essa prova aqui... Segura nas mãos. Ela é fácil, rápida. Ela sobe uma escada. Dinâmica. Uma mão masculina pega um estojo numa mochila. Quem não passar nela, vocês sabem que a minha disciplina prende a grade inteira, né? Então, façam com bastante atenção. Distribui as provas. E quem for pego colando... Encostados numa parede de instrumentos musicais. Reprovado. Imediatamente. No estojo de um rapaz, um bóton de jazz e outro de sax. Boa sorte. O professor senta a uma mesa... E olha o celular. Podem começar. Alguns alunos se assustam e olham pra trás. O rapaz permanece concentrado na prova. A moça entra na sala e anda até a mesa do professor. Ele olha com desdém. Ela pega uma prova sobre a mesa. O rapaz a olha e balança a cabeça na desaprovação. Ela coloca a prova sobre a prancheta da cadeira e senta. Abre a bolsa, pega lápis e caneta, põe a bolsa no chão. Lápis e caneta sobre a prova. Ela se ajeita na cadeira e segura a prova. Veste jaquetadinha sobre blusa preta e calça xadrez vermelha. Ela aproxima a prova do rosto, lê e franze a testa. O professor olha para um caderno de música na mão esquerda. Com a outra, rege com o lápis no ar. A moça olha para a direita, para baixo e dá uma espiadinha no professor. E tosse. Focado no caderno, o professor veste camisa social aberta e por baixo camisa de malha. Ela pega um papel na mochila. O rapaz à esquerda usa roupa social. Ela olha para o rapaz e para o professor. Na mão direita dela, uma tatuagem de cabeça de cobra. Escreve um bilhete, dobra e o coloca na prancheta do rapaz. Ele olha, pega rapidamente, abre e lê. Ela olha para ele. Põe no bolso da calça. Faz que não com a cabeça. O rapaz volta a se concentrar na prova. Sobre a prancheta, o estojo de couro. Ela escreve outro bilhete, dobra, estica a mão em direção ao rapaz e joga o bilhete na prancheta dele. Sobre a prancheta, o estojo e a prova. Ele abre e lê. Por favor, tô ferrada. Emoji triste. Ele olha na direção dela e sorri. Ela retribui o sorriso. Ele balança a cabeça positivamente. O professor tosse e bate no peito. Eles voltam a escrever na prova. Ela espia o professor. O rapaz anota em um bilhete um B. Anota outros números e letras. E passa o bilhete para a moça. Ele disfarça olhando para o outro lado. Ela abre o bilhete. O professor lê o caderno. E faz anotações. Sorrateiro. O rapaz olha em direção à moça e ela olha de espreita. O professor franza a testa, olha para o lápis, coloca o caderno sobre a mesa e procura algo no bolso da camisa. Ela escreve. Estou de legal. Qual o seu nome? Emoji feliz. Olha de soslaio na direção do professor e entrega o bilhete ao rapaz. Ele abre um sorriso. E escreve. Obrigado. Meu nome é Elio. E o seu? O professor se levanta. Na mesa, alguns livros. Caminha na direção dos alunos. Elio esconde o bilhete debaixo da prova e engole em seco. O professor circula no fundo da sala olhando atentamente. Elio passa o bilhete. E a moça abre. O professor caminha entre os alunos e olha na direção de Elio. Elio. Estende a mão. Você tem um lápis aí sobrando? Elio assente com a cabeça. E lhe entrega um lápis. Ela dá um risinho com a mão na boca. O professor volta a sentar. Quase. Meu nome é Maria. Emoji gargalhando. Ela dobra o papel. Estende o braço a Elio. O professor escreve no caderno. Maria da Cola. Você gosta de jazz? O professor continua escrevendo. O bilhete é jogado na prancheta de Maria e ela pega. lê, franze a testa e dá um sorrisinho. Sou mais do rock, mas quem sabe? Emoji feliz. Cutuca o braço de Elio, ele espia na direção do professor, estica a mão e ela lhe dá o bilhete. Ele lê. Incrédulo, balança a cabeça e sorri mordendo os lábios. Maria observa com um leve sorriso e abaixa a cabeça. Elio vira o rosto em direção a ela. Maria retribui com um olhar maroto e sorrindo, coloca a mão sobre a boca. Ela escreve em mais um bilhete. Salvou, hein? Gostei de você, Elio, da prova. Ela usa um anel prateado de caveira. Maria dobra o bilhete e joga no colo de Elio. Ele lê e dá um sorrisinho. O professor mexe no celular. Muito bem. A prova acabou. Bora, gente! Traz a prova aqui pra minha mesa. Elio coloca uma caneta no estojo. O guarda na mochila, junta duas baquetas. Maria se aproxima por trás de Elio e o beija no rosto. Ela sai. Uma baqueta cai no chão. Elio passa a mão na boca e pega a baqueta. Os alunos saem de sala. Ele olha para trás. Com a mochila nas costas, olhando para a prova, caminha em direção ao professor. Que lhe devolve o lápis e pega a prova. Entreolham-se. O professor sorri e dá tapinha nas costas de Elio, que também sorri. Balança o lápis pro professor e caminha, cabisbaixo, em direção à porta. A tela escurece. Créditos selecionados. Elenco, Maria Alice de Souza. João Sena, Rick Yates. Autor e roteirista, Tassilo Weber. Diretor, Lucas Caldeira. Primeiro assistente de direção, Pedro Guedes. Continuista, Pedro Paulo Santoro. Assistente de produção, Platô, Maria Paula Cristóvão. Diretor de fotografia, Fábio Coelho. Operador de câmera, Reinaldo Benício. Primeiro assistente de câmera, Marco Ecar. Segundo assistente de câmera, Paulo César Pacheco. Logger, César Moraes. Eletricistas, Rodrigo Campo, Telforain, Beatriz Catarini. Diretora de arte, Camille Comandini. Cenografia, Luísa Oli. Técnico de som direto, Tiago Ferreira. Microfonista, Renato Neto. Estil, Alessandra Rodrigues. Editora de imagem, Marise Farias. Editora de som, Gabriela Castro dos Anjos. Coordenadora de finalização, Mari Porlan. Supervisor de finalização, César Moraes. Desenho de som, Caio Loureiro. Produtora executiva, Afonso Beato. Diretora de produção, Adriana Brokerman. Coordenador técnico, César Moraes. Coordenadora de ensino, Adriana Brokerman. Agradecimentos, Giza e Maria, acervo da casa. Audio descrição, roteiro, Armando Ribeiro, Débora AB, Jordano Lima, Júlia Maia, Raíssa Celina. Consultoria, Leonardo Oliveira. Narração, Débora AB. Supervisão, Cida Leite e Georgia Rodrigues.